Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, mano, nos trazendo mais vídeo pra vocês. Galera, o vídeo de hoje é papo reto, hoje é segunda-feira, começo de semana, né, boa semana pra todo mundo, né, já pra começar aquela semana de um jeito bom, de um jeito suave, com o pé direito, né, e mano, já queria dizer que eu não estou com minha garganta 100%, tá, estou sim com dor de garganta, então se eu falar um pouco baixo nesse vídeo, dá um aumentado no volume, porque eu não vou forçar a minha voz tanto nesse vídeo, já que minha garganta é bem delicadinha, né, é uma merda, então eu não vou estragar ainda mais ela, beleza? E bom, mano, essa semana não tem feirado como teve esse ano passado, é quinta-feira, né, dia 12, dia das crianças, parabéns aí você criança, mais jovem, sim, eu sou um cara diferenciado, eu dou parabéns, 4 dias depois da data certa, é porque eu sou retardado mesmo, na verdade, e manos, e dia das crianças é um negócio bem engraçado, né, eu tava aqui pensando, porque é o seguinte, mano, minha mãe, ela me trata como criança, tipo, desde que eu nasci, tá ligado? Claro que eu era criança, só que agora eu tenho 18, ela ainda me trata como criança, e o meu irmão também, meu irmão tem 21, ela ainda trata ele como se fosse uma criança de 10 anos, sabe, é engraçado, só minha mãe, meu pai é mãe de boa, mas minha mãe é diferenciada, em todos os dias do ano, mano, ela nos trata como criança, menos no dia das crianças, por quê? Ah, porque aí ela fala, ah, hoje eu não vou dar presente pra vocês, porque vocês não são mais crianças, né, aí a gente fica, beleza, e já comigo e com meu irmão é o contrário, a gente fala pra minha mãe todo dia do ano, que a gente não é criança, né, pra ela nos tratar mais como criança, né, que não adianta nada, mas tudo bem, aí chega no dia das crianças, a gente fica se fazendo, Ah, é nosso presentinho, né, a gente fala meio que brincando, mas por dentro a gente ainda quer, né, um pouquinho daquele presente que nunca vai aparecer. E essa parada de presente também, mano, eu tava pensando que, tipo, eu nunca fui um cara que ganhei muito presente, dos meus pais, principalmente, eles nunca foram de dar muito presente pra mim, o último presente que eu ganhei dos meus pais foi no meu aniversário, quando eu fiz 13 anos, mano, que eu me lembro que eu ganhei uma roupa, um acessório, bota, colete, do meu pai de roupa de moto, né, fazer trilha, porque meu pai sempre gostou muito de moto, ele sempre quis, né, que eu andasse com ele, né, e meu irmão aí eu comecei a andar naquela época e meu pai comprou lá as roupas pra mim, né, pagou bem caro, mas é que ele curtia muito que eu andasse, então ele não se importou em pagar, né, mas depois disso eu não ganhei mais nada, mano, fora a ajuda que eu tive dos meus pais ano passado pra comprar esse computador aqui, já que eu comprei o meu computador antigo, né, o que eu tinha antes, aí eu tava querendo um computador novo, né, só que eu não tinha dinheiro, aí o que eu fiz? Mano, eu peguei e dei o meu computador antigo pro meu pai, aí ele me ajudou a comprar esse aqui, né, e de Natal também, tá ligado? Natal também nunca fui de ganhar muita coisa, isso só por parte dos meus pais, que eles não têm costume de dar presente pra mim e pro meu irmão, mas por parte dos meus avós eles sempre me deram muita coisa, tem uma avó minha que não tem muita condição ainda, mas ela, tipo, sempre me deu bastante presente, sabe, na Páscoa eu me lembro que ela sempre comprava uns ovos tribom, mano, sendo que o ovo, né, ovo hoje em dia, vocês estão ligados que na Páscoa, mano, acho que é o negócio mais caro que tem, mano, sem brincadeira, a Páscoa hoje já tá foda, né, mano, tá foda. E, manos, fugindo agora desse assunto das crianças, ontem, domingo, foi dia dos professores, né, mano, dia 15 de outubro é dia dos professores, não sei se vocês sabem, né, mas enfim, e eu me lembro que quando eu tava na escola, todo dia dos professores, quando eu caí no meio da semana, óbvio, que tinha aula, quer dizer, eu acho que era feira, eu não me lembro se era feirado, cara, na escola, eu juro que eu não lembro, mas quando, sei lá, um dia depois, um dia antes, enfim, sempre tinha alguns colegas, meus colegas, que davam um presente pro professor, mano, não que, óbvio que é um negócio da hora, dar presente, sim, mas, tipo, eu nunca dei nada, cara, eu me lembro que chegava, assim, as colegas lá dando presente pras professores, professores, eu ficava, tipo, eu nem me lembro, tá ligado, eu me esqueci, assim, eu nunca fui de dar nada, apesar de eu ter gostado de muitos professores, assim, principalmente na época que eu era mais criança, mas professor merece muito respeito, mano, tipo, assim, eu já não gostei de vários professores, né, mas como profissão, mano, eu sempre admirei quem é professor, principalmente hoje em dia, e principalmente no Brasil, né, no país que a gente tá, que, né, ser professor não ganha aquele salário que deveria, né, eu acho que é bem injusto, pra falar a verdade, mas, ele tem que ter uma paciência do cacete, mano, porque eu vou falar a real, hoje em dia, ser professor tá foda em todos os quesitos, mano, tá foda no salário, tá foda em ter paciência pra ensinar, porque hoje em dia tá cada vez pior, tá cada vez piorando mais, eu acho, porque, sei lá, eu se fosse professor, se eu desse aula, mano, e tivesse um aluno mexendo no celular, assim, óbvio que eu não ia xingar o aluno, mas eu ia ficar bem chateado, mano, pensa, o cara tá lá se esforçando pra dar aula, ensinar uma pessoa, e ela tá lá cagando, tá ligado, simplesmente cagando, não é que nem na faculdade, a faculdade é uma coisa, na faculdade você pode mexer no celular de boa, assim, durante a aula, que ninguém vai te falar nada, né, já que, na faculdade você paga, você pode fazer o que você quiser, literalmente, só, né, não pode sair cagando pelas paredes, né, mas, tipo, você pode mexer no celular, levar notebook, ficar lá mexendo, porque a responsabilidade é tua de você aprender ou não, né, mas na escola, não, na escola você tem que seguir regras, pelo menos na minha, né, acho que todas as escolas são assim, mas não podia mexer no celular na sala, tinha que pedir pra ir no banheiro, etc. Então, tipo, na escola, mano, o professor tem que ensinar, sei lá, 20, 30 alunos que ainda não aprenderam muita coisa, sabe, e, tipo, eles tão, literalmente, cagando, assim, em aprender, e o professor, quando ele xinga, mano, se você tem um professor que te xinga porque você tá no celular, porque você não tá prestando atenção, é porque ele se importa contigo, mano, pode ter certeza, porque ele quer que você aprenda, senão ele não iria falar, ele ia simplesmente ficar quieto, deixar você se distrair, aí você ia acabar se ferrando depois, e ia ser assim, tá ligado? Mas ser professor é um negócio que eu acho da hora, eu mesmo já pensei em ser professor, tá, fazer faculdade e tal, isso é uma coisa que eu curto, mas, infelizmente, no Brasil é uma parada bem chata, mano, bem chata. Não tô falando pelos salários, como eu falei, pelas pessoas também, é cada história que eu vejo de aluno que, ah, mano, é cada história que eu vejo de aluno que bate professor, mano, é uma parada bem tensa, assim, eu nunca pensei em bater em professor, apesar de eu já ter brigado com o professor, mas nunca, mano, porra, sabe? Brigar com o professor, bater, mano, professor é um negócio muito... É como se você batesse no seu pai, cara, porque o seu pai te ensina coisas da vida, o professor tá ensinando uma coisa da vida também, só que de outra forma, né? Por exemplo, em casa você aprende como... você aprende respeito, educação, essas paradas, mas na escola você também aprende isso e também você aprende coisa de conhecimento, conhecimento geral, né? Então, valorize o professor aí que você tem, mesmo que você não goste, como eu já falei, eu também já briguei com alguns professores, claro que eu nunca bati, mas já briguei conversando, né? Mas pensa que, sei lá, o professor acorda muito cedo pra ir trabalhar, às vezes que eu o dia inteiro trabalhando, de manhã e de tarde, tem professor que eu conheço que eu trabalhava três turnos, ainda tinha que preparar aula no final de semana, e... pra chegar no meio da semana e às vezes ter que se estressar muito com os alunos, que nem o professor de química, mano, tipo, era o que era mais odiado, assim, pela turma, eu gostava dele, é porque a maioria da turma ia mal, mano, na matéria, e acabava que não gostava do cara, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acabam relacionando alguma coisa assim, né? Tipo, ah, vão aula nessa matéria, o professor não presta. Tipo, isso que eu acho meio errado às vezes, esse professor é assim que, da matéria, as mais difíceis são as que mais sofrem, como matemática, química, física, porque a maioria vai mal, não a maioria, né? Mas, por exemplo, em outras matérias, a maioria vai melhor do que essas aí. Aí acabam que eles são mais prejudicados por causa disso, aí muita gente dá culpa da nota que, sei lá, ah, foi mal na prova, é culpa do professor que não me ensinou. Não, mano, não. Se teve alguém da tua turma que tirou 8 na prova e tu tirou 2, a culpa não é do professor, mano. A culpa é tua. Tu que não ensinou direito, tá ligado? Então, tipo, por isso que às vezes eu me sinto, sei lá, mano, eu, como eu falei, se eu quisesse professor, eu seria dessas matérias, tipo, eu gosto muito de matemática e química, mas são as que mais, bah, mano, os que mais são criticados, né? Tem muitos professores aí que eu já tive aula que são muito bonzinhos, tipo, são legais, muito gente boa, mas que facilitam muito na hora da prova. Tipo, fazem as provas bem fáceis e os alunos adoram, mano, eu não entendi isso. Tipo, todo mundo adorava a prova fácil, mano. Eu não tô falando que eu não gostava também, porque todo mundo tem uma leve dose de vagabundiça e preguiça no sangue, então você gosta de tirar uma nota boa. Mas, sei lá, às vezes quando o professor aperta um pouco na hora da prova, faz uma prova mais difícil, é muito melhor de aprender, mano. Tipo, você se esforça mais, tá ligado? Então isso eu acho diferenciado, assim. Tipo, professor que facilita muito, mano, o cara pode ser muito gente boa, mas, pá, podia fazer uma prova difícil, sabe? Podia esforçar um pouco mais, porque muitos professores aí, como eu falei, mano, não gostam de ser odiados, aí acabam que facilitam a prova só pra não receber críticas depois, sabe? Então, é isso, tá ligado? Se o professor é um bagulho bem duro, eu acho duro, professor bem difícil, mano. Então, mano, feliz dia do professor aí, 15 do 10, dia dos professores, cai no domingo. Como eu falei, eu realmente não lembro se é ferrado na escola, mano. Comenta aí. E, tipo, se é ferrado na sua escola. Eu acho que é, né? Dia dos professores, eu acho que é ferrado. Então, quem tá na escola se ferrou, porque caiu no domingo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do videozinho, mano, de papo reto, tá ligado? E a vida é bela, né, mano? A vida é bila. Nossa, a vida é bila. A vida é bela, né, mano? A vida segue e tudo mais, né? Tipo, hoje é dia 16, mano. O papo reto da semana que vem já vai ser dia 23. Vai ser quase em novembro, tá ligado? Meu Deus, mano. Meu Deus. E é isso, galera. Comente aí embaixo também o assunto do próximo papo reto, beleza? Dê o like, me ajuda demais. O like é muito importante, mano. É isso. Feliz dia dos professores aí. Feliz dia das crianças também. Se você tem um professor aí que é seu pai, sua avó, sua mãe, sua tia. Deus, parabéns pra ele se você não deu. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do videozinho, mano. Se inscrevemos no próximo vídeo, que amanhã, eu acho, eu espero, se tem tudo certo, tem vídeo amanhã. E é isso, galera. Valeu, falou, se aquele abraço e eu fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.